Só vamos, mano, manter silêncio, prestar atenção pras rimas, mano. Olha o bagulho que aconteceu aqui na batalha passada, foi mó da hora. É a sua primeira vez, Kisha, aqui? É a primeira vez na casa, e aí? Boa noite, batalha dos estudantes! Boa noite! É a sua primeira vez na casa, é a nós, olha, quando recebeu a sua manhã, vamos lá. É gratuito, né? O Jimmy é o Jimmy é o Jimmy. Velho, calma, mano, eu tenho que raciocinar muita coisa, mano. É isso, rapaziada! Aê, por favor! Deixa eu buscar o grito! Uh! 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 Ah! 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 Não adianta querer ser, tem que ser, tem que ir para, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Não adianta querer ser, tem que ser, vai trocar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai no rum! Uh! 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 Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Mata ela, caralho! Mata ela, caralho! Pô, pô! Pô, pô! Ah! Moleque vem igual The Boys, fico puto! Não é você que começa, então já tá de luto! Eu sou tipo The Boys, fico puto! É a mana brutal contra o Yonkbeck, vilitruto! Só que a Gris já tá aqui também, e agora eu vou te mostrar como as meninas tá além! Cê é bruto, meu mano, então eu vou te mostrar que a bruta de verdade você não vai aguentar! É bruto, eu não entendo, rica num quase, porque infelizmente não passa nessa fase! Cê quer ser um bruto, só se vai ficar num quase, se bruto perde na pista, eu sou papai como espinastro! Não passa nessa fase que o meu hip hop é assim, desde sempre tá infestado de rap é ruim! Cê disse que é bruto, então mudo seu rumo, a mamãe vai te bater e te mandar para o seu túmulo! Yeah! Yeah! Tumulô, tumulô, sou tipo Itachi! Eu ressuscito igual os em cacaxi! Sabe por quê? Virou um filhinho de rim! Eu sou tipo Goi, então seu túmulo não é nada pra mim! É isso que cê fala, mas cê tem que ser inteligente! Hoje essa Olivia vai virar meu palito de frente! Aaaaaaah! Se você amassar, então come espinife pra você tentar amassar! É, ela vai jogar a gente no túmulo, porque sabe que quando eu faço eu sou cabulo! É, cê tem que entender que cê não é consequente, cê pode jogar pra morte porque eu passo de frente! Eu não sou consequente, te explico o problema como eu não sou consequente! É consequência do sistema! Aaaaaaah! 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 O outro se tira anime da boca, fica quente! É isso rapaziada! Vem lá pra mim, eu que curtiu, vem lá pra mim! Sincero! Muito obrigado! E é isso, 20 anos pra um só! Barulhos pra quem curtiu as imagens de Kishimora Brutal! Uoooooooh! Diferentemente, barulhos pra quem curtiu as imagens de Hong Black Daishiii! O sul tá com tudo me opondo! É isso! Bona e Kishim! Bona e Kishim 1 a 0! E tudo que vai? Voltar! Tudo que vai? Voltar! Voltar com o grito de novo, perto de Kishimora Brutal, certo? O parceiro ia puxar aqui no sul, certo? Parceiro Tartes! Levanta as duas mãos pro alto, solta aquele bicho! É, deixa o parceiro agora! Deixa o parceiro que ele já pediu uma cota! Aê, mão pra cima, só que não é playboy nessa porra! Que sabe o valor do dinheiro suado! Se tu é playboy, nada contra! Mas nós só vem pra caralho! Vem com nós, ó! Só falar sangue, cês tão ligados! Oitenta tiros que separa, militar do militante! Barulho chora o quê? Sangue! Rante é pão no cu da Globo, dedo no meio, pavante! A favela chora o quê? Sangue! Vô! 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 Vê caralho! Vê caralho! Vê caralho! Vê caralho! Vô, 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 rá! Vá, 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 vá! Vá no cu da Band, dedo e da Globo! Sai ligado, mano, que esse é o R.A.P. Mas quando minha mãe ligar a televisão, ela vai me ver assistindo mais você! E não vai ser mais com você! Até porque você é ruim de rap! Vai ser mais eu, lá no soloporte! Enquanto vai mostrar eu matando esses mulek! Ah, enquanto a sua, sua, vai ser só para baixinho! Cê tá rimando fraco, tá rimando fraquinho! Eles tão vendo você como pro pique menino! Eu tô tipo um macadana, só fica o que fazinho! É, ah, ao mesmo tempo que vamo falar! Sabe que eu vou ter que te explicar! A minha mãe vai ver a sua assurrar na mão! Porque te bater na batalha estudante é bem estar! A mão na te espanca! É que o hip-hop é igual o céu! Dele é a criança! O bagulho é doido, deixa eu te falar! Cê quer fazer picadinho? Primeiro a pentea limpa, só bunda aí! Fazer um rap e caixar direitinho! É, eu não sei que tá na lama! Por isso que eu levantei da minha cama! É, é porque eu nasci um vagabundo Pra minha mãe fazer uma dama! Cê não tá entendendo? Por isso que eu faço! É, eu mostro porque eu não sou galanto! É que eu vim da lama, eu sou do underground! E eu botei minha cara pra onde pisar no topo! Ah, só você! Ah, tá ligado mano que agora eu falo que isso não existe! Só você que botou a cara e a tapa, filho! Não vem contar agora é a sua história triste! Aê, sabe por que eu vou te explicar? Uma fita agora você vai ter que concordar! Você veio da lama, só que você tombe aqui! Estão falando que eu rebusar! É, eu sou eu, pelo! Se você é um arrombado ou não! Se você tá do lado! Se é que ele tá contando uma história triste! É que a gente cansou de ter vergonha do nosso próprio pecado! Né? Ah, há muito tempo! Sabe por que eu sou um réu? Eu sei que é das crianças! Mas o pecador que se assume humilde também é o reino do céu! Ah, eu nem vou entrar nesse assunto! O bagulho é rap e agora eu vou trocando o título, vai-me de fundo! Esse GMC me desanima e no fundo me deixa triste! Num rap de sangue só fala de Deus, futebol e de porra de anime! É, é porque eu era um clandinho, os deuses não gostavam do que eu fazia! É, porque eu quando eu tava no céu gostava de fazer uma poesia! Eles achavam que o pecado era isso, por isso que eu vou te explicar! Eu fui expulso do céu, me mandaram para a rua pra eu me expressar e começar a rimar! É, pelo quadrilão deu terceiro, hein? É um de cara, duplo! Guisha versus Young Black! Quem começa? Quem que é terceiro rodrigo do quê? E aí, qual é? Quem que é terceiro rodrigo do quê? Só que! Levanta as duas mãos! Por favor, levanta as duas mãos! E aí, vai querer puxar aquele grito? Posso puxar? Ela tinha pedido! Mas ela vai pedir! Ela pediu, vou puxar! Vai lá, Calê! Põe algum mefão aí! Cadê? Tá, filha! E aí, manda boas vibrações aí, hein, Caldeirão! Tá da hora, mano! Tá muito louco, porra! Barulho pra nós aí, Caldeirão! Barulho pra nós aí, Caldeirão! Mas a maldade vem do homem que deu vida pra você! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! É a bondade da mulher que não deixou nada faltar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Barulho pra nós! Marulho pra gente que não se torne a ideia! Vamos lá! Só três essa já tá! Vou te mostrar como que na rinha eu sempre faço a minha Você falou que você quer orgulho a sua mãe Só que agora que fico sem a sequela Eu entendi que você quer orgulho a sua mãe Só que você trocou com a quicha e hoje você vai dar pra ver pra ela Se a vergonha é perder pra quicha Minha mãe com certeza se orgulha Se ela sabe que eu perdi pra quicha O orgulho dela borbulha Ela vem que eu não tô na pampulha Mas tá tudo bem, isso aqui é brincadeira Pra uma galera que encher a geladeira Pouco se pode se eu morro na trincheira Só que agora eu vou te explicar Na verdade você não pode morrer Porque ela sobreviveu e pro filho dela não chorar Você tá ligado mano? Sabe que agora eu te explico já Caralho, é isso mesmo Ó, me entendo que você é foda Faz poesia, mas tudo bem que isso é uma correria Sabe por que o nome é mãe natureza Porque se fosse pai natureza Dele não cuidaria O que você quer orgulho de chave Porque falou que é guerreira O que você quer orgulho de quem não fazia É, eu entendi Você tá ligado se pra rima com você não é desafio Na verdade faz batalha de sangue Porque isso daqui não é batalha de elogio Então, faz um pouco atenção Pode me explicar por que a bicha é gigante Na verdade eu sei que você não é de gangue Eu não preciso derrubar seu sangue pra ser gigante, cara É isso, vem com cima da palminha, certo? E tem up pra você Barulhos pra quem curtiu as imaginas de Young e Black Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Kicha É isso, Young e Black e Daishin Próxima fase Barulhos pra Mona Brutal e pra Kicha aí Caldeirão Amém O que é lindo? Música 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 Música